O Ponto Negro Coffee Break, com Márcia Gioia Oferecimento Profissional 10 O sucesso profissional bem mais perto de você Certo dia, um professor chegou na sala de aula e disse aos alunos para se prepararem para uma prova relâmpago Todos acertaram suas filas, aguardando assustados o teste que viria O professor foi entregando a folha da prova com a parte do texto virada para baixo como era de costume Depois que receberam, pediu que desvirassem a folha Para a surpresa de todos, não havia uma só pergunta ou texto apenas um ponto negro no meio da folha Observando a expressão de surpresa que faziam, o professor disse o seguinte Agora, vocês vão escrever um texto sobre o que estão vendo Os alunos confusos começaram então a difícil e inexplicável tarefa Terminado o tempo, o mestre recolheu as folhas colocou-as na frente da turma e começou a ler as redações em voz alta Todas, sem exceção, definiram o ponto negro tentando dar explicações por sua presença no centro da folha Terminada a leitura, com a sala em silêncio o professor então começou a explicar Esse teste não é para nota serve de lição para todos nós Ninguém na sala falou sobre a folha em branco Todos centralizaram suas atenções na mancha no centro da folha Isso acontece em nossas vidas Temos uma folha em branco inteira para observar e aproveitar Essas são as coisas boas e positivas que temos para sermos agradecidos Mas a tendência é nos centralizarmos nas manchas que criamos Nossos erros, nossas falhas, o problema de saúde, a falta de dinheiro os relacionamentos difíceis e as decepções com amigos E você, em que parte da folha tem colocado sua atenção? Esse episódio de Coffee Break foi um oferecimento do curso online Profissional 10 Visite nosso site e faça um download do nosso Guia Prático para um Ano Melhor Dicas que farão a diferença na sua vida Acesse agora no profissional10.com barra download profissional10.com barra download Transcrição e Legendas Pedro Negri